Casimiro Cunha, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Caridade, o alimento do corpo, tal. Dieta na dieta. Quanto à harmonia do corpo, para a saúde completa. Resuma aqui no bilhete, a dieta na dieta. Recorda, primeiramente, na tarefa em que te pões, o tratamento que adotas e atende-lhe as instruções. Use os remédios de praxe, mas lado a lado convém. Aprece a paz e o trabalho nas diretrizes do bem. Tanto quanto for possível, colocando-te ao disposto. Na aceitação construtiva, estende as bênçãos do amor. Come pouco e fala menos. Em matéria de prazer, a sobriedade é uma escola que nos ensina a viver. Larga as demandas da posse. Desapega-te e não temas. Simplicidade na vida resolve muitos problemas. Onde estejas, oferece um sorriso de alma boa. Seja onde for, auxilia, entende, ampara, perdoa. Quanto ao mais, respeita e serve a santos, crentes e ateus. Lembrando dentro da vida, que a vida pertence a Deus. Casemiro Cunha Casemiro Cunha Casemiro Cunha Casemiro Cunha Casemiro Cunha Casemiro Cunha Casemiro Cunha